Então, boa noite meus amigos, olha o que eu achei aqui, um vinho de Major Gersino, Nova Galícia, Santa Catarina, Rubik, 5º seco Bordeaux, muito bom. Muito bom mesmo, esse vinho aqui é um dos melhores que eu já tomei, pois ele foi feito com a uva no ponto, sabe, nem muito passado do ponto, nem muito verde, gostei muito desse vinho, tem um aroma frutado, muito bom, desce macio ao paladar, não tem aquele retro gosto, coisa assim, muito bom, em qualquer ocasião, tá? Recomendo, quem puder, Rubik, beleza? Espero que tenham gostado de mais essa indicação, deixe seus comentários, e uma boa noite para todo mundo, beleza?